Música 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 Olá galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um vídeo de Skybox Hoje eu vou jogar aqui no HiPixel Então bora lá De uma entrega disponível Aliás, uma caixa para eu pegar Música Música Beleza, bora lá Bom, entrei aqui Vamos com o que você pensa aqui Música 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 Ah não, ah não, faz foco! Só começaram a buçando! Eu queria gravar esse vídeo de Skybox no Redcar, só que o pessoal não copou, galera! É que se tive em um Hypixel! Tchau! 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 Eu vou pegar no ketchup aqui, eu vou pegar no ketchup aqui, caça a cor, ai se os caras que querem fazer ponte, eu só coloquei salada neles. Eu vou pegar no moth. Vamos lá. Erro. 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 Erro.